Oração da Cigana Rosa Vermelha para Encantar o Seu Amado Neste dia de mudança, vá, Cigana Rosa Vermelha, e suspire o doce falar do amor nos ouvidos de fulano. Diga que o amo com toda minha alma e que nunca me verei longe dele. Leve suas rosas de amor para cirandar o seu corpo e fazê-lo sentir que eu o amo. Cante a Rosa Vermelha pela vida de meu amado. Conceda a ele o encanto de minha voz. Ó Rosa Vermelha, leve minha voz ao coração de quem tanto amo. Faça-o escutar os meus gemidos de pura paixão. Traga o enlaçamento para as nossas vidas. Faça delas exemplos do mais puro mel, doce e suave aos sentimentos. Fulano, você sentirá em sua alma a força de todo o meu amor. Você, pela Rosa Vermelha, correrá até mim e beijará meus lábios no beijo ardente e vermelho da paixão. Você tomará meu corpo em suas mãos e dançaremos a suave dança da vida. Cigana Rosa Vermelha, leve a fulano todo o meu amor. Da mesma forma, traga-o de volta pelo vento de suas pétalas. Que este encantamento seja eterno e traga gozo a minha alma. Me resplandeça para que fulano nunca deixe de me amar assim como eu o amo. Agradeço a Deus desde já pela futura união que terei. Que a Rosa Vermelha volte desatando a minha tristeza e atando o meu coração. Que toda dor suma e eu possa desfrutar por toda a minha vida ao lado de quem mais amo. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Agradecemos o apoio, se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.